Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações panderísticas, Tulio Araújo na área para mais uma videoaula e dicas sobre pandeiro. If you don't speak Portuguese, don't forget to activate English subtitles. E não se esqueça de visitar o meu website tulioaraujo.com, lá você tem todas as redes sociais para me seguir. E se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de clicar no vídeo, inscrever no canal e marcar o sininho para poder receber as notificações de todos os vídeos que eu posto periodicamente. Hoje eu vou falar sobre um ritmo muito importante, muito completo e um ritmo que eu adoro tocar, que é o maracatu, lá do Nordeste do Brasil, mais presente ali na região de Recife, Pernambuco. E eu não estou falando de qualquer maracatu, eu vou ensinar para vocês hoje a adaptação que eu fiz para tocar o baque de martelo, que é uma pressão, eu adoro colocar ele. Às vezes eu estou fazendo uma gig de pop rock ou de funk ou estou fazendo um groove ou então eu estou fazendo até mesmo no jazz e no chorinho, por incrível que pareça, eu tenho encaixado ele em muitas gigs de choro. Ele fica super legal porque ele muda o astral na hora, você já percebe que o swing é diferente, é uma coisa que puxa bem para o africano mesmo. Eu adoro, eu adoro porque ele tem muitos graves e você pode trabalhar pressionando e não, então dando o pitch, mexendo no pitch do grave, fazendo o dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Eu adoro fazer isso e eu vou mostrar para vocês como é que é. Antes de mais nada, como sempre, vamos às notações, ou seja, quais são os toques que nós vamos usar nesse exercício. A gente vai usar agudo embaixo, agudo em cima, grave embaixo, grave em cima. Agudo embaixo, que a gente já sabe, na bordinha do pandeiro, tentando tirar esse som. Em cima a mesma coisa. Ou seja, agudo embaixo em cima, tentando igualar os sons. E a gente também vai usar grave embaixo, que é usado com o dedão. Que a maioria de vocês já deve saber. E tem essa brincadeira aqui que a galera sempre me pergunta como é que faz, que é o grave em cima. Eu normalmente tiro com esses dois dedos aqui, o dedo anelar e o que vem logo depois dele aqui. Esses dois dedos para poder ter uma força parecida com o que eu dou com a gravidade do dedão. Porque embaixo, quando a gente toca embaixo, a gravidade ajuda muito, né? Então o dedão acaba vindo com muita força. Então a gente tem que tentar simular essa mesma coisa quando tocarmos em cima. Então eu gosto de trazer os dois dedos aqui para poder atacar o grave em cima, né? Agora que a gente já sabe fazer, vamos fazer o processo que eu sempre aplico nos meus vídeos. Qual que é? Primeiro processo, decorar o som. Depois, segundo processo, cantar o som enquanto você bate o pandeiro somente em agudos. E depois, descobrir e separar as notas que estão embaixo e as notas que estão em cima. No caso, a gente vai separar como que os graves se comportam embaixo, como que os graves se comportam em cima. E daí a gente vai poder tocar esse ritmo maravilhoso. Vamos começar? Primeira coisa, decorar o som. Qual é o som do ritmo, Túlio? É esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro e... Dum 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 para poder fazer o próximo passo, que é tocarmos somente agudo e conseguimos colocar o som que a gente acabou de decorar tocando junto. Vai ficar assim. 3, 4 e... Ok? Agora o próximo passo é a gente conseguir separar os graves que vão cair no dedão e os graves que vão cair em cima. Vamos começar com os graves que caem embaixo, no dedão. 3, 4 e... Tão, 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 t Pronto, fizemos a parte de baixo Agora vamos fazer o mesmo com a parte de cima 3, 4, 3 Agora é só juntar as duas ideias A de baixo e a de cima Tocar, começa sempre mais lento e vai acelerando Até você ganhar fluência nesse ritmo E ele se tornar seu Espero que você tenha gostado Pratique e não se esqueça, como eu sempre falo Procure um profissional próximo a você Um músico para que sirva de sua referência A internet é muito legal É um ambiente vasto para a gente ter acesso à informação Mas música, nunca se esqueça Música é feita de ser humano para ser humano E a gente só aprende isso em contato com outro ser humano Valorize o músico, valorize o professor Você ajuda ele ou ela a ganhar sua vida A se sustentar através da cultura e da arte que ele faz E você ganha uma musicalidade ímpar Muito diferente dessas pessoas Que ficam somente nos vídeos de internet Nos vemos na próxima videoaula E pratique 1, 2, 3, 4, 3 Música 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 Música